Contratação de pessoal no serviço público tem regras. A administração pública deve priorizar o concurso público, salvo exceções previstas em lei. O nepotismo e a contratação como moeda de troca são ilegais e custam caro para todos. Procure a promotoria de justiça e denuncie. Ministério Público da Bahia, guardião da cidadania. Ministério Público.